É meu cachorrão do Guéra! É noite boa! O cachorrão do Guéra tá até emocionado com muita gente! Nessa noite de hoje, minha caraú! Arrocha, menino! Tudo que é sucesso, toca aqui! Marquinhos CD Show! Você pode refrigar o mundo Que não vai achar alguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como me perder Tenho a sensação de dormimento Uma cena louca em filme de terror Sinto que meu coração tá sofrendo A mesma vontade, o mesmo mal Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor da sua cama Eu duvido que teu sonho não vai chamar por mim Puxa cachorrão do Guéra! Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito, toda julho é assim A noite do Guéra! Mas eu duvido que você não me ama Mas eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor da sua cama Eu duvido que teu sonho não vai chamar por mim Puxa cachorrão! Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda julha de amor é assim Esse é meu cachorrão do Guéra! Esse é meu cachorrão do Guéra! Já não posso me esquecer de vez Tô cansado do que você fez Vem aqui me ver Puxa cachorrão! Tô cansado sem o seu amor Joga fora do que você fez Foi pra me machucar Me responda quando terminar Tô cansado de ouvir falar Então fale agora Agora Eu lhe dei de minha mão Graças a Deus e coração Que devolva seu amor Agora Com a força da paixão Que diz o coração Que diz o coração E proga Eu lhe peço pra me perdoar Só se for agora Agora Eu não tenho outra saída Tô lidando minha vida E devolva seu amor Agora Vem se tudo que foi bom E diz o coração Que diz o coração E proga Eu lhe peço pra me perdoar Só se for agora Vai cachorrão! Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Sua voz dizendo que este amor Ou se ainda é sim Não sei até quando Vou aguentar Sua ausência louca Se você volta Estou sofrendo Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto E você não responde Por que eu vivei assim tão longe Sem dizer pra onde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Sentindo a plegada Do mesmo caminho Que aquele amor Ainda não morreu Cachorrão Cachorrão é Oi cachorrão Eita Por que amor eu chamo tanto E você não responde Por que eu vivei assim tão longe Sem dizer pra onde Preciso tanto ver de pé Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda é sim Aquele amor Ainda não morreu Cachorrão É cachorrão no pé A menina Lá perto da minha casa A luz foi embora Arrocha o nó E eu saí correndo Sem demora E no quarto escuro Eu vi que ela passou Eu conheço meu bem Conheço pelo cheiro Quem é o meu amor Mas eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor, conheço pelo cheiro, quem é o meu amor. Aqui é Carabas Viena. Saímos nós dois correndo naquela noite escura. Com muito carinho, amor e ternura, e no embalo do escuro, meu filho ela passou. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor, mas eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. É cachorrão velho! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu. Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu. Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo, meu dinheiro é mundo e meu carro é novo. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Eu conheço pelo cheiro quem é o meu amor. Só quer meu cavalo e minha namorada Vai chorar comigo quando precisar Eu sou um paqueiro Que gasta dinheiro e sai na balada Que passa a noite de noite virada Não tenho medo de me arriscar Sou daquele dia Que abraça a loura e pega a morena Eu gasto a noite, enviei sem fé Onde tiver barra eu vou gastar Vai cachorrão! Ô minha caraú! Gente, é um sonho realizado pro cachorrão do brega Tá aqui nessa festa maravilhosa aqui de Caraúba, São Sebastião Eu vinha muitas vezes a festa aqui, ficava olhando de baixo aí E olhando pra Deus, olhando pro céu e pedindo pra um dia eu estar nesse palco aqui Tocando pra vocês e chegou o dia Tô muito emocionado Tô errando, até as músicas eu tô errando, que a emoção é grande Que eu... Pra mim é um orgulho maior do mundo Eu estar nessa festa aqui com vocês Fazendo essa festa bonita aqui em Caraúba, viu? O refrão é assim pra vocês, é rito de forró Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai cachorrão Vai cachorrão Vai cachorro, não vai Camilhão Conceito Arrojo não Vai Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Olha a miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doendo, o gato tá passando mal Esse gado, esse gado é deimoso, meu gatinho está doente Eu passei algo nele e minha mão ficou doente Meu gatinho é deimoso, meu gatinho está doente Eu passei algo nele e minha mão ficou doente O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai cachorrão O gato tá doendo, o gato tá passando mal Vai cachorrão Vai cachorrão não pega, dá-me cachorrão O meu gato é deimoço, meu gatinho está doente Eu passei a mão dele, e minha mão ficou doente Meu gatinho é deimoço, meu gatinho está doente Eu passei a mão dele, e minha mão ficou doente Vai cachorrão não pega, dá-me cachorrão O gato tá doente, o gato tá passando mal Essa música é da minha autoria, menino Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim Já peguei no gaxinim A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim Porque eu passei a noite, não peguei no gaxinim O maior estouro de cachorrão não é Vai cachorrão, vai cachorrão Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o meu gaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar... Oh, meu amor não faz assim Vou pegar no gaxinim Mas hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o gaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu tô com medo, eu tô com medo sim Vou pegar no gaxinim Vou pegar... Oh, meu amor não faz assim Vai, 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 vai... A mulher se zangou, se ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no gaxinim A mulher encabulou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, vou pegar o cachinim Vou pegar, ó, cachorrão, não faz assim Vou pegar o cachinim, já peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, ó, cachorrão, não faz assim A mulher encabulou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, já peguei o cachinim Vou pegar o cachinim, ó, meu amor, não faz assim Vai, 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 vai Lá no Hidalgo do Milho, ali no carnaval, na terça-feira Banda Grafite, Cachorrão do Brega Eita no carnaval bom, Grafite, Cachorrão do Brega confirmado Também tá confirmado, também dia 25 de fevereiro Saia Rodada Cachorrão do Bregu e Banda Grafite Marisal Pensa um negócio bom Meu parceiro Marquinhos CD Show Tá gravando esse show de hoje Quem quiser comprar o CD aí pra curar meu parceiro Marquinhos CD Show Vamos tocar nó Daqui a pouco o cachorro vai fazer um de grafite Daqui a pouco Dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira sobe O Chitó me estala, a mulher pra todo lado E bota aí chapéu Tem louca, tem morena, coisa cheiro de mel Logo tô chamando pra correr o gado Marqueiro bebendo, cavalo selado A mulher grita, dá-me bancada Tem motor e tem cerveja gelada E o vaqueiro Correndo atrás do boi Do cabalalazão Botando boi na paixão Botando boi no chão Que é meu forró Que é meu sertão E o vaqueiro Correndo atrás do boi Do cabalalazão Botando boi na paixão Botando boi no chão Que é vaquejada Que é meu sertão Bora, cara, uva Oi, cachorrão Tá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira sobe O Chitó me estala, a mulher pra todo lado E bota aí chapéu Tem louca, tem morena Tudo cheiro de mel Logo tô chamando pra correr o gado Marqueiro bebendo, cavalo selado A mulher grita, dá-me bancada Tem motor e cerveja gelada E o vaqueiro Correndo atrás do boi Do cabalalazão Botando boi na paixão Botando boi no chão Que é vaquejada Que é meu sertão Pega meu brinco Vai cachorrão Vai cachorrão Vai cachorrão Vai cachorrão Vai cachorrão Minha mulher Fala que eu sou raparigueiro Que eu sou moleiro E que foi o erro sem casar Ela me disse Que vai arrumar outro sujeito Que agora não tem mais jeito E o agaia boa vai voltar Eu digo não tem nada não O alô com o caminhão Me manda o cabalé Joelho de mulher Saiu pai Eu vou rosar O alô com o caminhão Me manda o cabalé Joelho de mulher E hoje eu vou Falou meu amigo Juninho Alves Obrigado pela força Meu rei Vai cachorrão Vai cachorrão Fala que eu sou raparigueiro Que eu sou Magro fuleiro E que foi o erro sem casar Ela me disse Que vai arrumar outro sujeito Que agora não vai ler E o agaia boa vai voltar Eu digo não tem nada não Ô moleque arrochado Arrocha logo Eu vou alô com o caminhão Me manda o cabalé Ei mulher Cachorrão Vai cachorrão Tá ficando com o cabalé Tá ficando demais Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Eu tô te amando Eu quero só você E tá ficando complicado Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Eu tô te amando Eu quero só você O negócio é seu marido Tá procurando um dia Cachorrão Ai cachorrão Já fiquei sabendo Que ela tá dizendo Que vai me matar Imagina se eu nem soubesse O que eu faço contigo Eu faço amor De parte de laranjinha e choco Você todinha e você gostou Vamos embora Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Arrocha Cachorrão Imagina se eles são péssimos Eu faço contigo Eu faço amor Eu faço de laranjinha e choco Você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Cachorrão Vai cachorrão Aqui você deixou Meu parceiro Pra quem tá roendo E por vocês gravarem no celular Só perdi pra Michael Jackson Só perdi pra gente Só perdi pra gente With you With you With you This my life Little little Life's of you Life's of you Vai cachorrão Vai cachorrão Vai cachorrão To be night Mais um Mais um Mais um Mais um Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Hate you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse gato é deimor, meu gatinho tá doente, eu passei a mão nele e minha mão ficou doente. Meu gatinho é deimor, meu gatinho tá doente, eu passei a mão nele e minha mão ficou doente. Vai cachorrão, vai cachorrão. Vai, meu cachorrão, ué. E ritmo de chota dessa vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá chegando agora o porró do curu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu que gosto tanto de você Meu amor, fiz pra você essa canção Pra você do fundo do meu coração Sabe amor, vejo o que aconteceu Foi porque eu bebi um gole a mais Meu amor, sabe que meu amor é seu Eu lhe juro, eu não esqueço de amar Ai cachorro, velho Meu amor, eu vim aqui só pra te ver Eu gosto tanto de você Meu amor, fiz pra você essa canção Pra você do fundo do meu coração Sabe amor, vejo o que aconteceu Foi porque eu bebi um gole a mais Meu amor, sabe que meu amor é seu Eu lhe juro, eu não esqueço de amar Vai cachorrão Mas ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Foi na casa da morena Não tinha água pra beber Foi na casa da morena Não tinha água pra beber Não é sede, não é nada Eu vim aqui só pra te ver Mas ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Ô Maria, você quer ser bonita Arribita, arribita, arribita Vai cachorrão Cachorrão no brega Arribita, arribita, arribita Arribita, arribita, arribita Arribita, arribita, arribita Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, me diga que sim Não consigo enriquecer você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Eu quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Vai cachorrão Hoje eu vou sair de barco Caminhando pelo mar Vai! Eu quero ver do sol nascer No horizonte, verde e mar Atacar meu barco à ilha Sobre a feda, quero pular Eu não sou mais criança Minha alma gêmea, o danada Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Volte, volte, coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Volte, volte, coração Nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Em nome do ministério do turismo Em nome do ministério do turismo É a prefeitura municipal do caraú Cachorrão, velho Não esqueça os bons momentos Não esqueça os bons momentos De lazer com meu amor Não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Volte, volte, coração Em nome, nome do amor Vendo o porto da paixão Essa saudade me matou Meu amigo Júnior Alves Obrigado, meu rei É cachorrão, velho Não se vá Já não pode suportar Essa vida de amadurra Cachorrão, velho Não se vá Estou partindo Porque sei que você Já não me ama Ai, cachorrão, velho Não se vá Eu sei o meu culpado Dessa minha aventura Não se vá Nosso amor não é mais um deles É melhor que eu vá embora Não se vá Não me amadone, por favor Dessa vez vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Pouco a pouco Pouco a pouco Minha caraúba Pai Pai Faz tempo que eu saí de casa E deixei meus passarinhos Logaldeado pelo destino Ela foi embora E eu fiquei sozinho Logaldeado pelo destino Ela foi embora E eu fiquei sozinho Mas eles são pequenininhos E é muito cedo Pra compreender Qualquer dia eu vou voltar Aí as coisas mudam de lugar Ô, Carol Papai dá doido de saudade Ô, Carol Papai ajudiu a sua palma Ô, Carol Dá um beijinho e Daniel Se a mulher do dia Eu lhe vejo na lancer Cachorrão não pega Cachorrão não pega Esse é meu cachorrão do brega Lá de Campo Grande Fazendo tudo ao vivo aqui Nessa festa maravilhosa São Sebastião em Caraúbas Junto com Ministério do Turismo E a Prefeitura Municipal de Caraúbas Obrigado pela força Por ter trazido o cachorrão do brega A fazer esse evento bonito Aqui com vocês Vou fazer uma composição De um amigo meu Uma música Uma música da autoria dele Essa música é do meu parceiro Marinho Moral Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado Quando a banda toca Ninguém vai ficar parado E vai furando Vai furando Vai furando Vai furando E o cachorrão do brega Tá chegando agora Furando Vai furando Furando E o cachorrão do brega Vai furando Vai furando E o cachorrão do brega Tá chegando agora Vai furando Vai furando E o cachorrão no vega tá chegando agora Eita menino, eita menino A banda tá tocando, o cachorrão tá subindo Eita menino, eita menino A banda tá tocando e o coro tá subindo Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá Meu negócio é corroseiro, meu negócio é galopa Galopa aqui, galopa aqui, galopa aqui, galopa lá A banda é corroseiro, meu negócio é galopa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, cachorrão Sou um gaúcho deFor darn Meu meio do Ceagá A lagada é corroseiro Cachorrão bota, paqueba, no galop! Galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa lá Minha pancada é porrozeiro, meu negócio é galopa Galopa, que galopa, que galopa, que galopa, que galopa lá Minha pancada é porrozeiro, meu negócio é galopa Bom dia, meu amor Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chore meu amor Não passe isso comigo Eu não estou em viagas Eu só do mesmo traço Com meu melhor amigo A mulher com raiva diz assim A mulher com raiva Vá com Deus A voz está aqui Vá com Deus Mulher com raiva é o diabo Viver e sorrir por mim Vá, amor meu Se o destino está traçado Pra gente viver lá, lá, lá Vá com Deus Aí o homem vai pedir perdão de assim O homem vai pedir perdão de assim Meu ex amor Se não for pedir muito Se não for pedir muito Vem em outros braços A mulher pra humilar o homem Ela diz assim Faz tanto tempo que ele Não liga pra mim Lá, 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 lá Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Aí o homem diz assim Oh, mulher, você é linda A mais linda das mais lindas Igual a você não tem Essa flor que salve cheio Rainha desse vaqueiro Você só me causa bem Foi bom eu te conhecer Quando alguém igual você Nunca mais amei alguém Vai, cachorrão! Arroz, não! Ah, como eu queria Voltar ao passado Vai, cachorrão! Ah, como eu sabia Joga fora essa dor que me mata Armado cada azulzinho E sereno Meu violão mortado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A luma dizia que eu tinha Do céu Eu cantando você acordava Com olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia me embora Ah, se eu voltasse esse tempo De sorrisinha Sem dor de altura Mais um lunado Mais um lunado bater Existe momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança No bem que julgou minha mãe Está, pois, em meu pensamento E o tempo não vai apagar Cachorro! Fui cereteiro da noite Cantei vendo alvorrecer Molado com os pigos da chuva Com provis pra lhe oferecer Meus cabelos estão cristais Do sereno da madrugada Meu violão velho no canto Já não faço mais serenado Já não faço mais serenado Ataço o calor do sol Eu choro quando vejo a lua Parceira das com a sanguínea Eu cantei na minha rua Fui cereteiro da noite Cantei vendo alvorrecer Olhado com os pigos da chuva Com provis pra lhe oferecer Essa aqui é boa Eu não vou negar Que sou louco Por você Tô maluco pra te ver Não vou negar Ei, né cachorro Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Não vou negar Você é minha doce amar Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia A paz que eu conheci Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Me ama desclarei Me louca, alucinar Me eu inconseguei Traz o complicado Isso é entender É o amor Que mexe com minha cabeça Me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com o motivo certo Do meu coração Que derrubou a paz e pó Na minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada Que ficar sem você É cachorro no boneco, menino Eu já tentei Vi de tudo pra lhe esquecer Eu até encontrei você Mas ninguém faz como você Tenta lutando E pra cama Sem emoção Do vazio que vem Que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Meu grande amigo Juninho Alves Obrigado pela força Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E o dia foi bom Salva a saudade E me deixou Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei De noite eu pensei Agora não dá mais Eu já tentei Eu já tentei Manjar um novo amor Eu juro que eu tentei Amar e eu não amei Eu não aguento Oh, 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 oh Aquela topazia gostou Me deixou Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viver Eu tô criando uma bombinha Certo dia Passou um gavião Passou a mão Levou minha bichinha Salta, gavião Salta aqui minha bombinha Salta, gavião Deixa aqui minha bichinha Mais uma música do Cadê Mais uma música do Cadê O Cadê do Cachorro Lube Vai, cachorrão Cachorrão Lube Que é cachorrão Lube Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viver Eu tô criando uma bombinha Um certo dia Chegou um gavião Passou a mão E levou minha bichinha Um certo dia Chegou um gavião Passou a mão Levou Solta, gavião Solta minha bombinha Solta, gavião Solta minha bichinha Solta, gavião Solta minha bombinha Solta, gavião Deixa aqui minha bichinha Vai, cachorrão Vai, cachorrão Minha mulher Só me fica com agonia Porque não tenho mais uma bombinha Um certo dia Chegou um gavião Passou a mão E levou minha bichinha Um certo dia Chegou um gavião Passou a mão E levou Eu digo Solta, gavião Solta minha bombinha Solta, gavião Solta minha bichinha Solta, gavião Solta minha bombinha Solta, gavião Deixa aqui minha bichinha Vou fazer o sucesso Mas eu ver com vocês Aprender aqui em Caraú Cola seu corpo no meu Da noite tá gelada Dia já vem vindo É de madrugada A gente não consegue viver Uma vida boa Não vamos mais brigar Com essas coisas Vamos fazer par Desse sonho meu Ser sua canção Nunca seu adeus Chega de brincar Contra o meu coração Que eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você Chega de brincar Contra o meu coração Que eu só tenho hoje Uma preocupação Que é você Vai cachorrão Vai cachorrão É A minha vida de poeta Eu sigo viajando Pela estrada Eu sigo cantando Os caras E o passeio da solidão Cada banda tem um balco Pra tocar em cima Pra fazer a música Pra fazer a rima Com Deus na minha canção Eu brinco nesse mundo Igual um pegador Dançando uma voz Trazendo amor Na esperança de sobreviver Eu não trago a maldade Do que tem por aí Me sigo nos dois Pra poder fugir Sem pensar na cara Quando vou descer Não tenho ganância Não tenho tristeza Na última fé Nas horas de Deus Eu me agarro e dei o pé Eu sou feliz de mar Sou poeta Sou caçador Sou passarinho Eu vivo pro mundo No mundo bonil Não me guerra E não vivo sem paz Vai cachorro no buega Arrocha do menino Arrocha do cachorro E na pobre senha Limpi no bumbum Na pobre senha Limpi no bumbum E na pobre senha Limpi no bumbum Na pobre senha Limpi no bumbum Domingo Domingo de tarde Eu vou pro redão Vou ligar pras novinhas Sai pra dar rolé Pela cidade Com o rei da cacimbinha Desde a época do Cruzeiro Vou pro sensação Só tomo cinquenta e um E só toco o cachorrão Desde a época do Cruzeiro Eu sou o Johnny Falcão Só tomo cinquenta e um E só toco o cachorrão E na pobre senha Limpi no bumbum Na pobre senha Limpi no bumbum Na pobre senha Limpi no bumbum Cachorrão no bairro Esquitando pro carnaval Olha a malandamento A menina inocente Se envolvendo com a gente Só pra poder curtir Malandamento Mas cara de safada Sua mãe tá ligada Nós se vê por aí A safada Na hora de levar a madeirada A menina botou o pé para a casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Vai aí cachorrão Oh, oh, mano vai Vai cachorrão Oh, oh, mano vai Cachorrão no bairro Ainda me lembro Da gente sentada ali No azul do seu lençol Observando e palco que tá No calor do seu lençol Não, não chore mais Não, não chore mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh E não vale mais chorar por ele Se ele nunca lhe amou Nunca lhe amou Você soubeu, você chorou, ele nem te ligou Você soubeu, você chorou, ele nem te ligou E eu estava com você Na solidão, querendo Vai lá, vai meu cachorrão Tudo que eu fiz foi bem lhe agradar Cachorrão no brega, bota, bota Oh, 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 oh É só a esquerda do carnaval Cachorrão no brega Toca todos os ritmos pra que você imaginar Eu agora que vou fazer A pisadinha do cachorrão no brega Bonde do cachorrão Toca o forró, toca o brega, toca o chote, toca tudo A gente aqui, o importante é fazer Rapaziada dançar o forró Eita meu cachorrão no brega Daqui a pouquinho lá em Riastro da Cruz Pisadinha no cachorrão no brega Eita meu cachorrão no brega Eu vou dançar minha pisadinha Até amanhecer o dia Minha batuca o coração Minha viola faz o som no cachorrão Vai cachorrão Ninguém bate e me segue Se ninguém vai se amarrar Ninguém segura esse todo Eu não consigo pagar nem arrojar Vai cachorrão no brega Se eu for dançar minha pisadinha Vai, vai Até amanhecer o dia Vai, vai Minha batuca o coração Minha viola faz o som no cachorrão Que ninguém bate e me segue Que ninguém vai se amarrar Ninguém segura esse todo Eu não consigo pagar nem arrojar Cachorrão no brega Olha aqui, eu tenho um biscoito Ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito Ela tem a bolacha E fica namorando Cachorrão sim Cacha Fica namorando Biscoito pra bolacha Fica namorando Gente se encaixa Fica namorando Minha cara Vai Ai, ai Rala, rala, rala Rala, rala Biscoito pra bolacha Rala, rala Biscoito pra bolacha Rala, rala Biscoito pra bolacha Eu, eu tinha um biscoito Ela tem a bolacha Eu tinha um biscoito Ela tem a bolacha Se fica namorando Cachorrão sim Cacha Fica namorando É biscoito pra bolacha Fica namorando Gente se encaixa Fica namorando Biscoito pra bolacha Rala, rala, rala Rala Ai, ai Rala, rala Ai, ai Junior Alves Obrigado pela força, meu rei Rala, rala, rala Ai, ai Rala, rala, rala Arrasta Ô, menino da nave Vai, cachorrão Ai, vai O barão chegou E a novinha sai do chão Assim, assim Balança do passe O barão chegou E a novinha sai do chão Assim, assim É no balanço do passe Assim, assim Desse jeito assim Assim, assim É no balanço do passe Assim, assim, assim Ô, moleque da nave Assim, assim É no balanço do passe Ô, moleque da nave O barão chegou E a novinha sai do chão Rala, rala, rala Rala, rala, rala Chegou E a novinha sai do chão Assim, assim É no balanço do passe Assim, assim E a novinha sai do passe E a novinha sai do passe Assim, assim É no balanço do passe Ô, moleque da nave Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Eu e papai Temos uma coligação De dia ele é fodinha De noite ele é fodão Eu e papai Temos uma coligação De dia ele é fodinha De noite eu sou fodão Meu pai, mas, mas Meu pai é foda Eu sou fodinha Meu pai pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é volta, eu sou fotinha, meu pai pega as coroas O meu bailarinho Vai cachorrão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, quando quer fazer bichinho Com seus pés e um ele bate o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, tem muito medo é do gavião Vai meu cachorrão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer fazer bichinho, com seus pés e um ele bate o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, tem muito medo é do gavião Uma salva de palma pro garoto aí, uma salva de palma pro garoto Ele merece Eu vou contratar ele pra ser o bailarino de cachorrão no brega Ô molequente, tá de parabéns, viu? Pros vaqueiros apaixonados, vamos cantar assim Deixei de bebê pra cachorrão no brega Porque a mulher me deixou Por casar daquele amor Hoje vivo na desgrava Deixei de bebê pra cachorrão no brega Porque a mulher me deixou Porque a mulher me deixou Por casar daquele amor Hoje vivo na desgrava Minha tristeza não força Qualquer dia pra beber Hoje é a boca dizer Que eu estou apaixonado Ô mulher, por tua causa Vou morrer embriagar Eu tinha medo de encontrá-la Seja um residente Pra queixar de novo Como antigamente Meu recomeço Nunca veio o fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Viva Doeu, mas passou Você tava viva Mas correu pra mim O tempo O tempo que abriu os olhos Me fez enxergar A cachorra não é Ninguém é cego a vida toda Sem querer enxergar Você era refém Você era refém do meu corpo E eu do teu peixe Se faltou se um Lhe sobrou Lhe sobrou o desejo Agora é passar É guardar pra que Eu sei Eu sei Eu sei que a gente Está livre No endereço Toda liberdade Tem que ter um preço Eu ganhei a mim Mas pedi você Você Eita Vamos porrosar menino Vamos dançar porró Mais uma vez Sucesso Gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando no gaxinim Vai cachorrão Vai 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 Hoje eu estou com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Vai cachorrão, vou pegar no gaxinim Já peguei no gaxinim Pegando no gaxinim O meu amor vai assim Ô menina, quando eu bato Me chama de jambão Diz que eu sou a boca E não sei nem namorar Você é porque O meu chameiro é diferente Quando eu tô fora Quando eu entro, eu bordo quem? Quando eu tô fora Eu levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro Faço levantar poeira Pegar menina O ramador no baladeiro Vai virar tal Porra dão no jambão dele Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quando eu tô fora Eu levo tudo em brincadeira Quando eu to dentro Faço levantar poeira Pegar menina O ramador no baladeiro Vai virar tal Para ir atmarno no jambandê Ba, 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 ba... A rocha, meu cachorro, velho Eita, meu cachorrão, velho Chega um dia que a gente A rocha Vai, meu cachorrão Chega um dia que a gente Há poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor, logicamente É o nosso coração A etapa é o tempo Passada é contra a mão Viver, me estacionar Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Meu amor, meu combustível É a minha parceira São teus olhos ficarem Minha estrada no escuro Se você der margem Nessa estrada eu liberto Por favor, me abri o seu dor Olha, senhor delegado Só que esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso fazer Ela estando na cadeia Pau de casa Pau de casa O que eu comer Assim dizia o homem Vem pagando Paga o delegado E salve-se a sua mulher Porque senhora Ele tá ferrado Porque quem lida de tudo Ela quer Nela cadeia E não é capaz Me chamou de meia Já toquei você Por outro Não estou arrependido A outra é livre Você tem um marido Já toquei você Por outro Não estou arrependido A outra é livre Você tem um marido Valeu, gente Obrigado de coração Ao ministério do turismo E a prefeitura municipal De Cacaúba Meu amigo Juninho Alves Obrigado pela força Agradeço a todos vocês Que vêm marcar presença Nessa noite de hoje Com o cachorrão No banho de copa de pau Eu fui usado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal O seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui usado como arma de vingança Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Nunca imaginei que você Fosse fazer aquilo querida Se me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Vale a mão Agora eu estou cantando Mas tá me chorando Só por lembrar Valeu, minha gente Obrigado pela força Até a outra oportunidade Se Deus quiser Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau